Eu sou Bruno Eu respiro então as vezes E não posso sonhar Em um dia querer combinar Sua cor de rosa Com a minha azul e nasciosa Vida-me 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 Eu tenho hora pra chegar Ou tira pra seguir Não será fácil me ocupar Vou mais de um dia, vamos ver Vem se ferir, Bruno Você me agradecerá Por não ter te deixado entrar Hoje, peraí Nessa vida, Bruno Vida, Bruno Vida, Bruno Vida, Bruno Vida, Bruno Vida, Bruno Volta lá Onde você estiver, Bruno, em Fortaleza Saiba que nós estamos aqui pensando em você Quanto é nada que mais pensa em você Eu sei que deve ter várias mulheres aí Mas nenhuma delas quer se meter nessa vida, Bruno Então você resta a hora de estar sozinho e batendo punheta no hotel Você tá explodindo, Bruno Vida, Bruno Vida, Bruno Vida, Bruno Insolva, me dá, seu Fabio Bruno, por favor, Otário Eu sinto que não faria Vai, solta, né, meu, por favor Vida, Bruno Vida, Bruno Vida, Bruno Vida, Bruno Vida, Bruno Vida, Bruno Vida, Bruno